Boa noite a todos. Em nome dos organizadores Arquifuturo e INSPER, eu gostaria de expressar os agradecimentos aos candidatos presentes, Fernando Haddad, José Serra está do lado de fora do recinto. Dada a pressão sobre a agenda dos candidatos, gostaria de dar início aos debates imediatamente com uma única pergunta que dirijo aos candidatos presentes. A pergunta será idêntica a ambos e será lida de modo a garantir igualdade. Como não se trata de um debate, pois não haverá direito à réplica, e sim de uma apresentação de propostas, cada um dos candidatos responderá a questão sem a presença do outro candidato. De tal forma a garantir simetria e equidade de tempo a ambos. E cada candidato terá 15 minutos precisos para as suas respostas. Vamos, então, à pergunta. Prezado candidato, os organizadores deram a este evento o título de São Paulo na Encruzilhada. Há um certo consenso de que São Paulo vive um momento decisivo da sua história. O momento é decisivo porque estruturalmente ingressamos numa nova era, a era pós-industrial. Outras cidades mais maduras do que São Paulo aproveitaram essa transição para realizar grandes transformações em seus territórios. Os exemplos são vários e conhecidos. As Docklands de Londres, La Défense em Paris, o Harbor Front de Toronto, a área portuária em Copenhagen, Porto Madeiro na Argentina. Todas essas intervenções constituem intervenções exemplares que transformaram as realidades de seus cidadãos. Outras cidades não fizeram nada e estão encolhendo e morrendo. Detroit, Baltimore, St. Louis são cidades em crise, sem crescimento e altos índices de crime. Em São Paulo, precisamos escolher o que vamos querer para os próximos 20 ou 30 anos. Temos um território cada vez mais fragmentado e recortado. Não temos nenhuma intervenção que chegue perto em qualidade e tamanho desses bonitos exemplos citados nas outras cidades. A polarização social corre risco de aumentar, com as tendências opostas de favelização de um lado e de formação de comunidades fechadas de outro. Minha pergunta. O que você pretende realizar para que São Paulo possa superar os entraves que se colocam para a renovação urbana e estrutural que se faz necessária? Mais especificamente, você pretende realizar projetos transformadores em grande escala na cidade, a exemplo do que foi feito em outras grandes cidades como Nova York, Londres e Boston? Em caso afirmativo, quais são eles e quais seriam as prioridades? Obrigado. Eu convido, então, ao pódio. Boa noite a todos. Queria agradecer a hospitalidade do Cláudio Haddad, do INSPER. Muito obrigado. É Arquifuturo que se fala? Não Arquitetos do Futuro? Arquifuturo. E agradecer ao Felipe Yang, que eu tive o prazer de reencontrar depois de 30 anos. Fizemos o ensino médio junto no Colégio Bandeirantes e, recentemente, nos reencontramos discutindo justamente a cidade de São Paulo. Prazer em estar com você, Felipe. Muito obrigado a todos pela audiência. Bom, eu penso, sem falsa modéstia, que nós estamos há 14 dias da eleição e, até o presente momento, eu fui o único candidato que apresentou um redesenho para a cidade de São Paulo. Eu até acredito que alguns farão a toque de caixa até o dia da eleição. Mas, a bem dizer, nenhum dos candidatos apresentou um projeto urbano para a cidade de São Paulo, como nós apresentamos, no dia 13 de agosto de 2012, ou seja, antes do início do horário eleitoral gratuito. Nós entendemos que São Paulo entrou num processo de entropia, ou seja, se nós não fizermos nada para alterar o desenho da cidade e mantê-lo nos padrões da década de 30 do século passado, quando o Prestes Maia concebeu esse modelo radioconcêntrico, muitas radiais indo para o mesmo lugar, uma cidade blocada, em que 5 das 31 regiões concentram 2 terços do emprego e menos de 20% dos moradores, nós não vamos conseguir sair do nó em que nós nos envolvemos. A cidade clama por uma reforma urbana desde a década de 70. Ela foi ensaiada, ela não deu certo, a reforma proposta não funcionou, e, desde então, a qualidade de vida na cidade de São Paulo vem caindo ano após ano. Tivemos poucos intervalos de sensação de bem-estar ou de retomada de um rumo de desenvolvimento. Poucos anos dessa sensação. No geral, a cidade vem se desenvolvendo de maneira caótica, ela tem uma pujança econômica a toda prova, é uma cidade que responde aos estímulos, tem uma iniciativa privada que responde a estímulos muito facilmente, mas, do ponto de vista do poder público, ela não consegue se organizar. Nos últimos oito anos, nós perdemos completamente o bonde da história. São Paulo foi para a lanterna das grandes metrópoles brasileiras. Qualquer região metropolitana hoje do Brasil consegue atender melhor o cidadão do que a cidade de São Paulo. Foram oito anos de baixíssimo investimento, nenhuma iniciativa importante, nenhuma operação urbana importante, os projetos anunciados não saíram do papel, nem na área social, nem na área de infraestrutura, e nós estamos agora atrás do tempo perdido. Vamos precisar de uma injeção de investimento muito poderosa, temos que fazer uma parceria com a União, sem a parceria com a União, nós não sairemos desse nó em que estamos metidos. E a minha presença na disputa à Prefeitura tem esse significado, de fazer uma grande coalizão em torno de um projeto metropolitano para São Paulo, com parceria federativa forte, alavancagem de investimento forte, redesenho urbano para valer, ou seja, enfrentar de frente o bicho que é feio. Nós apresentamos a ideia, esse modelo radiococêntrico do Prestes Maia tem vigência até hoje. Hoje, as principais avenidas de São Paulo são radiais, que vão para o centro de São Paulo. Conforme eu disse, dois terços do emprego está concentrado em cinco das 31 regiões da cidade, que não abriga sequer um quinto dos moradores, e não há investimento em transporte público que dê conta de transportar mais de um Uruguai por dia, em número de trabalhadores, por 10, 15, 20 quilômetros, todo dia. E até de sábado, o número de trabalhadores transportados é bastante grande na cidade de São Paulo. Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é desblocar a cidade. Para desblocar a cidade, nós desenvolvemos uma ideia síntese chamada Arco do Futuro. Esse Arco do Futuro passa por algumas avenidas importantes da cidade e pouco conhecidas, pelo menos duas pouco conhecidas. O Arco sai de Diadema, começa em Diadema, na Avenida Cupesê, que é uma grande avenida sobre um córrego importante, o Córrego dos Cordeiros, que é um afluente do Rio Pinheiros. corre ao longo do Rio Pinheiros e Tietê até a Jacopêssego, na Zona Leste, e desce até Mauá. Esse desenho de Arco tem muitas vantagens para a cidade de São Paulo. Características do Arco. Em primeiro lugar, passa por 24 das 31 regiões da cidade. Segunda vantagem, ele é um arco que, apesar de estar dentro da cidade de São Paulo, ele é um arco metropolitano, porque ele junta o ABC, Osasco e Guarulhos, tudo somado, estamos falando de 16 milhões de habitantes dos 21 da região metropolitana. É um arco que tem alta capacidade construtiva e baixo aproveitamento construtivo, ou seja, é um arco que pode ser adensado. Quarta característica, é um arco que tem as melhores pistas, é a melhor malha viária da cidade. No mínimo, quatro pistas de ida e de volta, e já instalado, pelo menos na CUPESSEI, com previsão na Jacopêssego, de corredor de ônibus eficiente. Quinta característica, ele divide a cidade ao meio do ponto de vista populacional. Metade da população mora dentro, na parte côncava, metade mora na parte convexa do arco. Cinco milhões e meio para cada lado. Sexta característica, ao leste da Jacopêssego, moram cerca de dois milhões de habitantes. Ao sul da CUPESSEI, outros dois milhões de habitantes. Ou seja, estamos falando de quase quatro milhões de habitantes que, se tiverem a oportunidade de emprego e renda nessas avenidas, vão ter que se deslocar muito menos do que hoje. E o arco sairá do papel, virará uma realidade concreta, se nós nos valermos de uma reforma urbana profunda que nós teremos que fazer. A primeira delas, estimular a expansão da cidade por essa grande orla que nós estamos criando, que tem a vantagem de ser uma orla com duas margens. Porque estamos falando de rios e não de orla marítima. Então, são 70 quilômetros multiplicado por dois ao longo de toda a metrópole. Se nós adensarmos e distribuirmos as oportunidades de emprego linearizando a cidade, desblocando a cidade, aquelas radiais vão se transformar em travessas desse grande arco. Toda a grande avenida de São Paulo é uma travessa desse arco, além de ser uma radial do centro. O que significa dizer que, se esse arco for construído de maneira bem-sucedida, nós vamos inverter os fluxos da cidade de São Paulo. E o nosso investimento em transporte, que é absolutamente necessário, sobretudo em trilhos e corredores de ônibus, esse investimento vai ser potencializado. Ao invés de carregar para a mesma direção, para o mesmo sentido, milhões e milhões de trabalhadores, ele vai poder carregar os trabalhadores para dois sentidos. Então, terá uma força centrípeta e uma força centrífuga operando na cidade para promover um equilíbrio urbano mais interessante. Do ponto de vista urbanístico, nós vamos estar nos apropriando das águas, que sempre foram vistas como esgoto a céu aberto. Então, a apropriação dos rios da cidade como parte da paisagem urbana. São avenidas belíssimas que poderiam, se você tomar a Marginal Pinheiros, que erroneamente foi expandida para transporte de veículos, deveria ser utilizada para transporte público e não é. A administração atual, junto ao governo do Estado, construiu duas novas pistas em cada margem de maneira equivocada, porque, para mais carros, se nós tomarmos esse eixo de desenvolvimento, nós vamos verificar que ele se presta ao transporte público, que ele inverte a lógica dos fluxos da cidade, que ele transforma radiais em travessas e que ele distribui o desenvolvimento da cidade numa visão muito mais policêntrica do que concêntrica. Ou seja, ele inverte totalmente a lógica que preside a cidade de São Paulo até o momento. E, de certa maneira, ele resgata ideias seminais de arquitetos do começo do século passado, como Saturnino de Brito, que tinham uma concepção de cidade muito mais parecida com essa que estou apresentando do que com a visão do Prestes Maia, que acabou prevalecendo, que, inclusive, era rodoviarista, ao contrário de outros urbanistas que já entendiam que o transporte coletivo tinha que ser um investimento forte na cidade de São Paulo. Algumas pessoas estão criticando a ideia do Arco do Futuro porque ele conta com algumas obras viárias. Na minha opinião, é uma visão equivocada do problema. As poucas obras viárias do Arco do Futuro, que é basicamente a duplicação da M. Boimirim, Alvarenga, Belmira Marim e a construção do Apoio Norte, que é uma paralela ao Apoio Norte, é para o transporte coletivo. É uma duplicação para melhorar o fluxo de ônibus e não o fluxo de carros. Inclusive, o meu plano prevê a construção de 150 quilômetros de corredores de ônibus e 150 quilômetros de faixas exclusivas, junto com a reforma urbana que vai ser feita no sentido de oferecer potencial construtivo nessa grande orla, diminuir os impostos para atrair as empresas que deixaram São Paulo em busca de subsídio fiscal. Então, quem quiser se instalar na CUPEC e na Jacopêssego vai ter o mesmo tratamento que o empresário que foi para Barueri, justamente para aproximar o emprego do morador. E nós vamos também, além da reforma tributária e da reforma da lei de zoneamento, para permitir, nós vamos rever também a questão da própria outorgonerosa. Porque nós entendemos que o empresário que quiser levar a sua empresa para essas regiões mais afastadas, aproximando o morador do seu posto de trabalho, esse empresário precisa de vários estímulos simultâneos para criar esse movimento de distribuição mais isonômica das oportunidades de trabalho pela cidade. Ou seja, nós queremos oferecer outorga não onerosa, potencial construtivo e subsídio fiscal, além das obras públicas necessárias para transformar essa orla em um ambiente acolhedor para o investimento privado. se nós promovermos essa mudança, voltarmos a investir em transporte público e não na malha rodoviária da cidade, como está sendo feito. Pactuarmos com o metrô não nos moldes atuais, transferência de recursos para aplicar no sistema financeiro. Tem que transferir dinheiro para o metrô com cronograma de obras pactuado. Quer dizer, não dá para continuar nessa marcha atual de um quilômetro e meio de quilômetro de metrô ao ano, como tem sido a regra nos últimos 30 anos. Então, nós queremos mais dinheiro no metrô, mas mediante contrapartida, mediante um ritmo diferenciado de obras. Os corredores e a distribuição, uma distribuição mais adequada do ponto de vista geográfico das oportunidades de emprego, eu penso que nós vamos redesenhar São Paulo de uma maneira muito eficiente, aumentando muito o retorno a taxa de retorno dos investimentos que estão propostos no arco do futuro. Ele melhora a zona leste, ele melhora a zona norte, ele melhora a zona sul. Ele desafoga o centro e ele é coroado com uma forte intervenção na chamada diagonal sul, que é Sé, Brás, Vila Carioca. Ali tem uma linha de trem que vai até o ABC e a característica central dessa área que não faz parte do arco é que ela está no meio de dois polo geradores de emprego, o centro de São Paulo e o centro do ABC e é cortada por uma linha de trem que está se eficientizando, está se modernizando. Então, é um antigo bairro industrial que pode se transformar num belo bairro residencial misto para várias classes sociais, com habitação popular, habitação de classe média e assim por diante. Basicamente, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Filipe, dois minutos, basicamente, o arco do futuro tem esse desenho. Eu diria que forte investimento em transporte público, em especial, corredores de ônibus, retomar os corredores de ônibus e pressionar o governo do Estado com recurso novo por um ritmo novo de obras do metrô, a distribuição geográfica das oportunidades de emprego e renda e levar a moradia para onde o emprego já está. Eu sou daqueles que entendem que é absolutamente possível levar habitação para o centro da cidade. Nós desenvolvemos uma tecnologia, que foi apresentada para grandes empreendedores da cidade, basicamente, da seguinte maneira. O centro tem ruas com intenso fluxo de pessoas e sem moradores. O que nós estamos pretendendo fazer? Metade do centro de São Paulo se constitui ainda hoje de sobrados. Pouca gente sabe disso. Se nós desapropriarmos esses sobrados e construirmos, edificarmos moradias, residências, e liberarmos os três primeiros andares, subsolo, térreo e sobre a loja, de volta para o comércio, o terreno sai de graça e o ar que você precisa vai ser utilizado justamente para edificação. Nós estamos prevendo, inclusive, um título, uma espécie de sepac invertido. É um sepac que vai dar ao seu detentor o direito de adquirir esses três pavimentos comerciais. Falamos com fundos de investimento, falamos com fundos de pensão, o interesse é enorme, porque com a queda da taxa de juros, as pessoas estão atrás de renda imobiliária. Se eu anuncio que vou edificar que, além do fluxo de trabalhadores e consumidores, eu vou ter moradores no centro de São Paulo, a tendência é fazer com que esses pontos comerciais se valorizem ainda mais. E eu posso antecipar receita com a venda desse título para promover as desapropriações. E o terreno, como eu disse, o terreno sai de graça, porque não é nele que eu estou interessado. Eu estou interessado no potencial construtivo desse terreno que hoje não é utilizado. Então, as possibilidades, concluindo, as possibilidades de São Paulo são inúmeras. O que nós temos é que sair desse nó em que nós nos encontramos. Oito anos parados, infelizmente. Agora, a grande vantagem é que a cidade tem uma capacidade de reação muito grande. Eu participei de uma administração que pegou um desastre financeiro no chamado período pós-Pita. E eu vi que com um orçamento que é um terço do atual, a capacidade da cidade reagir aos estímulos corretos é muito grande. O que nós queremos agora, na próxima administração, é fazer muito mais. É promover uma mudança, uma reforma urbana para valer na cidade de São Paulo. Obrigado, Filipe. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de reconhecer a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E, em nome dos organizadores Arte Futuro e INSPER, eu gostaria de renovar agora, com a sua presença, candidato José Serra, os agradecimentos pela aceitação em participar deste evento. Eu vou lhe dirigir, candidato José Serra, uma pergunta idêntica à que eu dirigi ao outro candidato, Fernando Haddad, e essa pergunta será lida de tal forma a garantir igualdade. O senhor terá 15 minutos precisos, talvez com dois minutos adicionais que foram concedidos ao outro candidato, para a sua resposta. Vamos, então, à pergunta. Presado candidato, os organizadores deram a este evento o título de São Paulo na Encruzilhada. Há um certo consenso de que São Paulo vive um momento decisivo de sua história. O momento é decisivo porque estruturalmente ingressamos numa nova era, era pós-industrial. Outras cidades mais maduras do que São Paulo aproveitaram essa transição para realizar grandes transformações em seus territórios. os exemplos são vários e conhecidos. As Docklands de Londres, La Défense em Paris, o Harbourfront de Toronto, a área portuária em Copenhagen, Porto Madeiro em Buenos Aires. Todas essas intervenções constituem intervenções exemplares que transformaram as realidades de seus cidadãos. Outras cidades não fizeram nada e estão encolhendo e morrendo. Detroit, Baltimore, São Luís são cidades em crise, sem crescimento e altos índices de crime. Em São Paulo, precisamos escolher o que vamos querer para os próximos 20 ou 30 anos. Temos um território cada vez mais fragmentado e recortado. Não temos nenhuma intervenção que chegue perto em qualidade e tamanho desses bonitos exemplos citados nas outras cidades. A polarização social corre risco de aumentar com as tendências opostas de favelização de um lado e formação de comunidades fechadas de outro. Minha pergunta, o que o senhor pretende realizar para que São Paulo possa superar os entraves que se colocam para a renovação urbana e estrutural que se faz necessária? Mais especificamente, o senhor pretende realizar projetos transformadores em grande escala na cidade, a exemplo do que foi feito em outras grandes cidades como Nova York, Londres e Boston? Em caso afirmativo, quais são eles e quais seriam as prioridades? Obrigado. Obrigado, Filipe. Queria dar a minha boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o meu querido amigo, o presidente Fernando Henrique, a Marisa, diretora da Beia Editora que realiza o encontro. O meu contato com esta entidade nasceu precisamente num artigo dela na Folha que eu gostei, então procurei, pedi para o Pedro o telefone dela, liguei e fizemos um contato porque eu gostei bastante do artigo que saiu na página 3. Senti muita identidade de pensamento. Queria cumprimentar o Tomás Alvin, diretor da Beia Editora, o nosso Cláudio Haddad, presidente do INSPER, Alexandre Aravena, o Filipe Yang, Sérgio Magalhães, Tadeus Pavrovski, convidados especiais para a conversa que ocorrerá após essa apresentação. Espero que não seja comigo porque eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho um debate ainda. A Elizabeth França, que é... Cadê a Elizabeth? que é a secretária de Junta Municipal da Habitação, que é uma técnica extraordinária, e o secretário da Cultura, Carlos Augusto Calil. Bem, eu queria, inicialmente, fazer referência a um tópico, a um ponto que tem a ver com o próprio título do seminário, que estabelece uma espécie de dicotomia entre causos e ordem. Eu acho que não existe caos em São Paulo, nem haverá ordem. O que existe são desfuncionalidades do desenvolvimento da cidade, e a busca da ordem vai levar, simplesmente, à inação. O que tem que se procurar é diminuir essas desfuncionalidades. E, na verdade, inclusive, causa, é uma palavra que tem se usado muito na campanha, e se confunde, às vezes, com anarquia. São duas coisas diferentes. Os velhos marxistas diziam sempre que o capitalismo é anarco, mas não é caótico. Tem leis de funcionamento, que não tem uma racionalidade global, um comando, digamos. E eu acho que, de alguma maneira, isso se aplica às cidades, e muito especialmente à cidade de São Paulo. Mas, um exemplo de desfuncionalidade típica, histórica, e que pesa muito, é aquela entre combate a enchentes, por exemplo, e mobilidade. Aqui houve um padrão de desenvolvimento baseado, viário, baseado em asfaltar fundos de vale. Isso se revelou péssimo do ponto de vista da mobilidade na cidade. Mas essa foi a marca daquele que foi considerado o maior prefeito de São Paulo, Prestes Maia, e que amarrou, tornou muito rígido o sistema de mobilidade na cidade. Mais recentemente, inclusive, a necessidade de se construir piscinões imensos, que custam uma fortuna, que também obstruem possíveis vias de mobilidade, para combater enchentes. Isso é um típico fator desfuncional, e poderia dar numerosos outros exemplos a esse respeito. mas eu não estou vendo esse seminário como um seminário político-eleitoral. Eu queria, por isso, fazer algumas menções que, em geral, não tenho feito, ao longo de debates, nenhuma campanha. Primeiro, é que, com relação aos grandes centros no Brasil, os grandes centros urbanos, há um fenômeno que é de poder político frágil, que é dado pelo sistema eleitoral. Brevemente, a grande São Paulo tem metade dos eleitores, elege um quarto dos parlamentares. Ou seja, a cidade, a metrópole, é subrepresentada do ponto de vista político. Isso em razão do sistema eleitoral. Se, por exemplo, fosse distrital, estariam todos representados. Por que isso acontece? Porque o voto na grande metrópole é pulverizado. A vida comunitária é menor, as ligações são mais difíceis entre políticos e eleitores. O rendimento político das realizações é muito mais frágil. No interior, se fizer uma biblioteca, o governador vai, tem o jornal local, tem a Globo local, tem a imprensa local, tem o prefeito, tem o partido, tudo arrumadinho, fatura. Na cidade de São Paulo, em geral, na grande São Paulo, o rendimento é próximo a zero. Isso tem peso do ponto de vista da orientação de recursos dos governos, federal e do governo estadual. um segundo aspecto é o aspecto financeiro. As grandes cidades são castigadas do ponto de vista tributário, por exemplo. Basta dizer que no fundo de participação dos estados e municípios, que é basicamente metade do imposto de renda e do IPI que é redistribuído, o fator população é até 160 mil habitantes. A partir daí é constante. Ou seja, uma cidade de 16 milhões, que nem tem, mas uma cidade de 1 milhão e 600, de 8 milhões, ela recebe a mesma coisa pelo fator população que uma cidade de 160 mil habitantes. Isto é uma coisa, uma questão muito poderosa no sentido do enfraquecimento financeiro das cidades. E também uma cultura da descentralização, o fenômeno não é sadio, mas é uma cultura equivocada quanto à produtividade dos investimentos nas cidades. Eu tenho certeza, já vi um outro estudo, mas tenho certeza que a relação produto-capital, ou seja, o que se investe, o que se obtém em retorno, nas grandes cidades é muito mais alta do que se imagina, exatamente por todo o estoque já pré-existente. Se fosse tomar produto-capital social, ela é altíssima, mas no Brasil não há cultura desse investimento. Eu estou cansado de ouvir, por exemplo, comparações. Ah, o México começou o metrô depois de São Paulo e agora tem mais linhas de metrô. Não é verdade. porque eles não têm o sistema de trens urbanos que aqui está virando o metrô e que é uma extensão grande. Mas, segundo, que quem bancou o metrô na cidade do México foi o governo federal. Quem banca em Santiago do Chile é o governo federal. Em Nova Iorque era, pelo menos, metade. Em Londres era federal. Ou seja, é uma questão de ênfase e de prioridade de natureza nacional. No metrô de São Paulo, como no Rio de Janeiro, não há um centavo de recursos a fundo perdido federais. Isto mostra bem, digamos, uma certa filosofia que prevalece em matéria de orientação do gasto público que se ajusta maravilhosamente à composição do Congresso, onde predomina o espírito das cidades médias e pequenas, até porque são as zonas eleitorais da maioria dos parlamentares. Um outro aspecto importante também é da questão do financiamento privado. Tecnicamente, é muito complicado organizar esquemas de participação privada. E, segundo, não há consenso jurídico. É sempre muito controvertido. a imprensa sempre cai matando, o Ministério Público em cima. Então, é muito difícil e lento desenvolver esquemas de financiamento compartilhado em centros urbanos. Muito difícil. É uma hipopéia verdadeira, afora, que demanda também um tipo de qualificação por parte dos gestores, que não é abundante no quadro brasileiro. Basta ver o que aconteceu com o governo federal, que até hoje não conseguiu fazer uma parceria público-privada. Entre outras coisas, pela falta de preparo. Não tem gente que saiba, não tem consenso, etc. Bom, e uma outra questão que é pouco debatida, curiosamente, exceto para efeito de discurso, mas é pouco, é a questão do plano diretor e da lei de uso do solo. O plano diretor de São Paulo, ele enfatiza a divisão que mais claramente é dos anos da ditadura, mas é uma tradição que é separar moradia e lugar de trabalho. O plano diretor do PT é exatamente isso, ao contrário do que dizem, etc., é exatamente isso. Fizeram um plano diretor em 2004 que paralisou a cidade. Por exemplo, vocês vão a um bairro como o Itaim Paulista, que foi a primeira vez que eu fui com o presidente Fernando Henrique quando ele foi candidato a senador em 1978, bota tempo nisso. as moças aqui, nenhuma tinha nascido ainda. Mas, no Itaim Paulista, não se consegue investir num shopping center por causa do plano diretor. Teoricamente, eles eliminaram, mas reproduziram em escala local. Vai a um bairro como o Perus, o plano diretor está mandando tirar das avenidas estabelecimentos que estão há 50 anos. é uma coisa inteiramente disfuncional. Uma condição para tudo é o plano diretor, que é uma questão básica para ser modificada em São Paulo, o que é dificílimo, porque mexe Câmara de Vereadores, interesses, e também com arquitetos e procuradores que têm paixão para entrar nesse tema. e, às vezes, a maior parte das vezes com visões que são conflitantes e, certamente, de obstrução. Bem, em relação a políticas específicas, dado esse contexto, que é mais como uma reflexão geral a respeito da questão das cidades grandes no Brasil, porque o fenômeno de São Paulo em menor escala, mas ele se reproduz praticamente por todo o Brasil. Questão moradia. qual é a prioridade? Não é fazer casa. Questão moradia, a prioridade é transformar a favela em bairro. E, nisso, aliás, nos últimos anos se avançou espetacularmente. Vocês vão a uma favela com Meliópolis, a maior de São Paulo, ela tinha 5% de água e esgoto. Hoje tem 90. Ação combinada, Estado e Prefeitura. Foram 200 mil famílias beneficiadas ou em benefício. Tem 800 mil. Faltam 600 mil, mas já tem, foi percorrido 25% do caminho. Essa é a grande prioridade. E é transformar favela em bairro não é apenas, evidentemente, água e esgoto. É saúde, é educação, é ensino técnico. Vocês vão a essas favelas, poderia dizer, umas 10 aqui. Vocês vão encontrar escolas técnicas, escolas, creches, centros de saúde. O melhor ambulatório médico de especialidade de São Paulo, que foi criado no meu tempo de governador, é em Heliópolis. E esse é um programa efetivo. Não há tendência a aumento da favelização em São Paulo. Fica no folclore, no discurso, mas, de fato, houve um recuo por essa ação, inclusive na área dos mananciais, onde tem projetos que envolvem 4 bilhões de reais. e hoje, eu estava dizendo para uma amiga, já tem patos comendo peixinho em Guarapiranga, o que significa um avanço grande, que está ligado a outra questão da urbanização, que vai atacando aquela desfuncionalidade existente, qual seja a da enchentes, e aí não é com mobilidade, aí é com outras coisas. Porque Estado e Prefeitura trabalham juntos, limparam sem córregos, isso significou uma tonelada menos de esgoto lançado nos grandes rios ou nas represas por segundo. Vocês imaginam o impacto que tem um programa como esse, que custa caríssimo, mas, diga-se de passagem, nós fizemos um acordo entre Sabesp e Prefeitura, a Prefeitura recolheceu por lei a titularidade da Sabesp, isso valorizou as ações da Sabesp, em compensação, a Sabesp passou a botar 300 milhões por ano, a fundo perdido só para investimentos dessa natureza. uma questão de transporte, não adianta dar muita volta, ou São Paulo tem uma rede de trilhos, uma teia de aranha embaixo e uma teia de aranha em cima, ou não tem solução. A ideia daquele livro, muito bom, aliás, que eu comentei aqui, de que tem que pôr pedágio e botar mais ônibus para o pessoal se locomover é inteiramente descabida. pode valer para uma cidade bem suprida de transporte ferroviário. Agora, o metrô em São Paulo já passou de 3,5 milhões para 7,5 milhões de passageiros de 2006, de quando, eu me lembro, foi quando eu assumi o governo, até agora. Ou seja, há um avanço extraordinário, digamos, nessa área. O metrô desconfortável, claro, porque é um bom meio de transporte e as pessoas escolhem. Preferem o metrô e apertado no metrô, mas ter pontualidade e percorrer trechos breves. Mas, com tudo que está em andamento, até o final desta década, São Paulo vai poder se equiparar a uma grande cidade mundial dos países desenvolvidos. Então, aí entram soluções mais afinadas em relação à questão de automóvel, etc. E quero dizer também que a prefeitura entrou na área de metrô, coisa que não fazia há muitos anos. Terceiro, treinamento, qualificação, que é a questão crucial na cidade. Nós, aliás, investimos, São Paulo tem um sistema estadual de ensino técnico e tecnológico, e nós investimos tanto nisso que, na cidade, o número de alunos quase triplicou, passou de 28 mil para 68 mil. Isso é ensino que vira emprego de nível médio. E nossa ideia é ampliar muito isso, inclusive do ponto de vista do ensino profissional, que é ajustar a cidade ao conhecimento. E conhecimento no nível do trabalho diretamente. Outra é a ideia de polos, tanto de natureza tecnológica quanto de natureza comercial. Um exemplo, o circuito de compras que pega 25 de março, Santa Ifigênia, Brás, Bom Retiro. Chegam mil ônibus por dia de gente que vem comprar. se o pessoal não tem onde ficar, é tudo desorganizado, etc. É organizar um grande circuito de compras, tem uma área que a prefeitura pegou de 170 mil metros no Pari, e isso vai se representar um salto, porque até o ônibus circular vai dar para fazer dentro, além de ter todos os equipamentos públicos. Fora o impacto que isso naturalmente vai ter sobre emprego e renda. Por último, as operações urbâneas, que eu queria dar como exemplo. Eu acho que o tempo já esgotou, e posso encerrar aqui ou terminar? Um minuto para falar de operações urbanas? Mas são as operações urbanas que são em grande medida autofinanciáveis. Outro dia, um grande jornal, eu sei que está o diretor de Estadão aqui, por sorte, não foi o Estadão, foi o outro, fez uma reportagem sobre águas espraiadas inteiramente por fora. Isso aqui custa 4 bilhões, daria para fazer 200 quilômetros de corredor de ônibus. Bobagem total, porque é uma operação urbana que se faz com cepax, com contribuição do pessoal que vai construir prédio. E tem 3 bilhões, ou seja, é costless quase, desse ponto de vista. E se autofinancia, inclusive o metrô que o pessoal do Morumbi está descontente, aquele metrô aéreo que eu comecei, o monotrilho, é financiado em parte por isso também. São operações que, na medida em que são bem feitas, são autofinanciáveis. E nós temos várias, tem 10 preparadas na cidade, elas têm uma graça, permitem alterar o plano diretor. A lei do plano diretor prevê a alteração do plano diretor pelas operações urbanas. Então, pode-se fazer um esquema, embora fragmentado, mas racional de ocupação e uso do solo. A Marisa, no artigo dela, falava da Avenida Rio Branco. Na Avenida Rio Branco, não tem os novos prédios, porque quem comprar um prédio velho não pode construir mais do que o prédio velho tem no prédio novo. Então, não compra. Isso é o plano diretor de 2004. É bom a gente saber para saber até que ponto, quais são as coisas a serem modificadas. Bem, era isso que eu queria aproveitar para expor aqui. Quero dizer da minha satisfação de comparecer, não só por causa dos amigos, mas porque este é um tema muito pouco discutido interdisciplinarmente. Questões urbanas, em geral, ficam confinadas a uma ou outra profissão ou a um ou outro especialista, mas é objeto de... Não tem muito debate amplo a esse respeito e nós precisamos formar uma cultura, cultura que chegue até a imprensa, chegue até formadores de opinião. Estamos distantes ainda hoje, mas é bom que já está começando. Muito obrigado. 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 Apenas uma nota de esclarecimento e encerramento dessa parte do evento. O terceiro candidato convidado, o Russomano, ele declinou. Na verdade, ele não se manifestou com relação ao interesse de participar do evento. Concluímos essa parte do evento, agora vamos dar início à rodada de discussões. Boa noite. Vamos dar sequência ao evento. Eu queria chamar agora para fazer a mediação o embaixador André Correia do Lago. Obrigado. Alejandro Araveira. Tadeus Pavlovski. E o nosso anfitrião com essa noite, Cláudio Haddad. Esse evento do Arco Futuro em São Paulo, em parceria com o Isper, ele está acontecendo também paralelamente no Auditório de Ibirapuera, onde nós iniciamos hoje uma série de debates e que se estenderá amanhã. O evento tem o apoio do Banco Santander, da IUNIR, do Iguatemi, da Oi Futuro, Sabesp e Secretaria da Cultura do Governo do Estado. E tem o apoio institucional da DECA. Obrigado. Faltou o nosso notável mediador, André Correia, que é o Filipe Yank. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com pessoas tão especiais aqui, estrangeiros e brasileiros. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho na base da provocação já de início, que é o seguinte, é que eu acho que quando a gente está debatendo essa questão de São Paulo, eu não sou paulista, eu sou carioca, mas a gente tem que lembrar que no mundo contemporâneo a cidade, a cidade hoje, o perfil da cidade hoje é uma cidade do mundo em desenvolvimento. E isso é uma coisa que às vezes a gente ainda sente no debate uma necessidade de se usar como referência a alguns lugares desenvolvidos. Quando na realidade o mundo se tornou esmagadoramente urbano, a América do Sul, a América Latina, vai ser a região mais urbana do mundo em 2050, com 95% da população vai ser urbana. E nós vamos ser entre 9 e 10 bilhões de pessoas e, quando chegar a esse número, a população mundial vai cair. e todo o crescimento vai ser no mundo em desenvolvimento. Então, São Paulo, na realidade, tem muito mais importância do que parece, porque o Brasil é uma referência sobre vários pontos de vista hoje e, no fundo, São Paulo vai espelhar essa capacidade do Brasil ser contemporâneo. então, eu acho que essa é uma das questões mais interessantes que se abre ao Brasil e ao mundo em desenvolvimento, é que os modelos de cidade não podem mais ser os modelos que nós crescemos tendo como modelos de cidade. Então, com base nisso, evidentemente, a questão populacional é chave. quer dizer, o Brasil não tem um crescimento populacional importante, o Brasil está bastante estável há muitos anos e as cidades devem se manter mais ou menos em tamanhos como os atuais, porque o crescimento populacional é muito pequeno. Então, na realidade, o Brasil tem todas as condições para ter as melhores cidades do mundo em desenvolvimento, porque no resto do mundo há ainda uma movimentação muito maior de urbanismo. Os dados urbanos, no Brasil, são inacreditáveis. Depois da guerra, o Brasil tinha mais ou menos 18 milhões de habitantes em cidades. Hoje, tem 165 milhões de pessoas em cidade. A população brasileira multiplicou por quatro depois da guerra. O que qualquer país envolvido, às vezes, os países envolvidos nem se dão conta, mas qualquer país envolvido que, em 1945, tivesse uma população e tivesse multiplicado por quatro, estaria um caos. Qualquer um. a Bélgica, imagina a Bélgica multiplicando por quatro essa população. A França tinha a população, tinha a metade da sua população na época do Napoleão. O Brasil multiplicou por quatro depois da guerra. Então, os desafios no Brasil são completamente diferentes dos países envolvidos. Então, eu acho que esse é um papel que o Brasil pode ter, um pouco por ser essa ponte entre o mundo desenvolvido e o mundo desenvolvimento, já que o Brasil é o único, digamos, BRICS, que ao mesmo tempo democrático e ocidental, se espera imensamente de como o Brasil vai pensar a cidade. Então, eu queria um pouco começar, eu fico olhando aqui para o Alejandro, já que ele está aqui do lado. O Alejandro é casado com a brasileira e é pai de brasileiras. Então, tudo que ele disser aqui, ele tem direito de dizer sobre o Brasil porque ele tem que fazer um país melhor para as filhas dele. Então, Alejandro, apesar de chileno, o que você poderia comentar sobre isso? Eu concordo absolutamente com o fato que uma pergunta nova tem que ter uma resposta nova. Quem tem uma pergunta primeiro se transforma imediatamente em um exportador de conhecimento. Então, tem que ser muito consciente de que aqui temos, vou falar em plural, do sul do mundo ou da Latinoamérica ou dos países em vias de desenvolvimento. Temos uma pergunta nova e se desenvolvemos esse conhecimento necessário para resolver esse problema, vamos nos transformar em exportadores netos de conhecimento que será o que fará a diferença na competitividade dos países do futuro, a criação de conhecimento. Latinoamérica teve, a urbanização aconteceu antes com poucos recursos e isso é o que faz uma das condições específicas a ser pensadas que fazem com que a pergunta seja nova. Na discussão de como o modelo de cidade que você falou tende a ser muito ideológica, se tem que ser cidades grandes ou pequenas, densas ou pouco densas, com carros ou com transporte público. Eu acho que por essa via se perde muito tempo porque tem exemplos de cidades boas, grandes e cidades ruins, grandes, cidades densas que são boas e cidades densas que não são boas. O que é específico das nossas cidades e do mundo em desenvolvimento é a desigualdade, a inequidade. Isso é o que faz que qualquer modelo para ser pensado e imaginado não dá para trazer de outras realidades. A consequência de saber que a desigualdade do ingresso da nossa população, a segregação, faz que seja uma outra pergunta tem consequências enormes. Por exemplo, debatendo se a cidade tem que solucionar o problema de mobilidade com metrô ou com bus. Países como os nossos não deveriam ter metrô. Países com menos de 30 mil dólares por capita não deveriam ter metrô porque não é socialmente rentável. É muito mais eficiente investir em um sistema de buses, vamos falar depois mais tecnicamente, mas não vou explicar agora porquê, mas acho que esse tipo de coisas, autopistas urbanas com carro para populações que podem pagar, isso aí, ou para sociedades como as nossas, onde a distância das oportunidades. Uma cidade não é uma acumulação de casas, é uma concentração de oportunidades, trabalho, educação, saúde, recriação, transporte. Países ricos, quando têm maior ingresso, buscam mais espaço e têm disposição e disponibilidade de pagar com velocidade essa maior distância das oportunidades. Países como os nossos, as pessoas que não podem pagar, pagam com tempo e com qualidade de vida. Então, acho que o maior desafio que temos em países como os nossos, eu sintetizaria nessa ideia que as cidades são imãs e bombas ao mesmo tempo. O título da exposição que estamos fazendo em Veneza agora, imãs de desenvolvimento, riqueza, oportunidades para as pessoas e mais do que atrair criadores de conhecimento e riqueza e, em geral, qualidade de vida, o nosso desafio é retener, se diz assim, não deixar fugir essas oportunidades. Eu acho que São Paulo, quem sabe se é um caso extremo que está tocando no limite, que quando as condições de mobilidade que não têm, de seguridade que não têm, pode começar a perder em uma velocidade como nunca se viu antes, aqueles que tirarão o carro de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as cidades concentram, alguns dos candidatos falaram da pressão social, como se fosse uma bomba de tempo, mas as cidades são veículos muito eficientes, são atalhos para a equidade, para a igualdade, porque conseguem melhorar a qualidade de vida sem ter que depender inteiramente da distribuição da renda, que é quase a única coisa que se escuta falar quando se fala de inequidade. A cidade, bem utilizada, bem pensada, identificando projetos estratégicos, pode melhorar a qualidade de vida sem tocar um real, o ingresso. E esse duplo desafio de ver as cidades como veículos poderosos de atração de oportunidades, de pessoas, mas ao mesmo tempo de atalho para a equidade, eu acho que se logramos resolver esse problema aí, então vamos conseguir ser nós o modelo de resolver o problema da qualidade com escassez de recursos. Obrigadíssimo. Chegou agora, eu queria convidar para o palco o Sérgio Magalhães, por favor, que está ali. Olha, na linha do que o Alejandro falou, eu não sei se gostaria de dizer uma palavrinha. nessa linha sobre São Paulo. Bom, eu gostaria talvez de comentar algumas coisas. O que eu vou dizer não é nada original, na realidade, eu comungo muito das ideias que o Ed Glazer e o Shankman já se manifestaram, quer dizer, em seminários semelhantes que teve em março no Rio de Janeiro. as cidades, as cidades elas têm evidentemente grandes vantagens e agregam bastante valor porque elas trazem uma coisa que se chama densidade, o que leva à escala, que faz com que você tenha diversidade, diversidade de oportunidades, interação entre pessoas que levam à inovação, e assim por diante. Então, as cidades, como você bem disse, são uma mola do crescimento e uma parte muito importante quando se quer analisar esse crescimento econômico, quer dizer, o futuro de uma nação. E aqui em São Paulo, acho que São Paulo tem tudo, já é uma das maiores metrópoles do mundo e tem tudo para ser a Nova York da América Latina. Eu acho que essa que deveria ser a visão de São Paulo. Ou seja, não se deve temer densidade, não se deve temer população, não se deve temer construção. O que se tem que fazer é fazer com que essas coisas sejam viáveis de uma maneira que haja qualidade de vida, que é o essencial em qualquer cidade do futuro para atrair talentos. E são talentos que fazem as cidades se desenvolverem e são talentos que levam ao crescimento econômico. São Paulo, a meu ver, ainda é pega em uma certa contradição. Acho que as pessoas ainda se lembram do São Paulo há 50 anos, então há muito essa história de que é preciso desenvolver a qualidade do bairro, fazer com que o bairro volte atrás, o que leva a que ruas sejam fechadas, as mãos das ruas sejam feitas de uma maneira que, para você se deslocar dentro de um bairro, se torna cada vez mais difícil. medo de construção, regras, regras da prefeitura que tornam a construção cada vez mais cara, o que faz com que as pessoas saiam da cidade, vão para a periferia, para favelas e assim por diante. Ou seja, eu acho que isso está errado. Essa ideia de querer tirar as coisas de São Paulo para tornar polos fora da cidade, a meu ver, é uma ideia errônea. Nós temos que criar mais densidade, favorecer a construção, baixar o custo da pessoa viver em São Paulo. Claro que, do outro lado, tem a qualidade de vida. Como dar qualidade de vida? Acho que tem algumas coisas essenciais que, inclusive, a meu ver, foi pena que não foram mencionadas quando os dois candidatos falaram. Primeira coisa, prioridade total, educação. São Paulo é a maior metrópole do Brasil. No entanto, os seus indicadores educacionais são média, abaixo da média do Brasil. Sem educação, nós não vamos ter mão de obra qualificada, cidadãos, pensantes, capital social em volume e tal, o que faz com a cidade vá para frente. Então, educação deve ser prioridade. Transporte. Transporte público, evidentemente, é essencial. Eu discordo da opinião do candidato Serra. Eu acho que as pessoas já pagam pela externalidade que causam quando aumentam a congestão. Então, isso, no momento, esse custo é um custo perdido. Isso não vai para ninguém. Se fosse cobrado pela Prefeitura, poderia reverter em obras de metrô, em obras de corredores de ônibus e assim por diante, para melhorar o transporte. acho um paradoxo São Paulo quando diz que um prédio pode ser construído obriga que o prédio dê vagas de garagem sob a justificativa de que o trânsito, como não existe condição pública, vão botar mais carro. Aí você agrava o problema em um ciclo vicioso. Seria muito mais interessante tornar o uso do veículo mais caro, desde que esse custo mais caro fosse apropriado pela Prefeitura e fosse revertido em gastos em condição pública. Então, eu acho que há muito a fazer aqui em São Paulo, mas eu acho que não está se enfocando os problemas da maneira mais adequada. Eu acho bom parar por aí para dar oportunidade para as pessoas também participarem. Obrigadíssimo. Taddeus, would you like to see something? Well, again, thanks for inviting me. I agree very much with Alejandro that these new questions require new answers, and I think it's very encouraging that there's such incredible talent and vision in São Paulo, and it's great to see that there's a desire from these political candidates to keep this conversation going and to bring it to a wider audience about urbanism. It was really interesting also to hear the candidate actually talk about physical plans for the city, which is not something that candidates often do in my experience to actually, and it would be helpful to have some visual aids with it, we had thought, so we could understand better. But I think that there's a lot cities can learn from each other too, so it's also very encouraging that these candidates have been looking at New York and other places, and as I said earlier today, I don't think that there can be any direct translation of our knowledge from New York to here. I think that there are some principles that we can develop together, and I talked about those a little while today, and those principles are basically that we should build a city that works best for people and really respond to what individual neighborhoods need. So I think I'm here more to listen, though. I think I'll limit my comments to that. Thank you. there's a logic that has been implemented in the world and that is a logic that is a mix of experiences of countries involved with much more violence. So, for example, a logic that you establishes here in Brazil is the idea of you have the bairros closed because of security. You have the shopping center because you don't go to the street to do shopping. You use the automobile because you go to specific places. And all this in the most evident opositions between what is public and what is private. Because you will improve the security if you can have the means to live safe. Why will improve the security of the other? And this question of the security I think is the number one of the cities brasileiras today. Why this issue is not raised between us brasileers with the importance that it should have I ask this to the brasile because I will put the other in situation what do you think or do you think well I don't have a pretence of conhecer São Paulo and interpret the possibilities of São Paulo but I also see that the conjunto of the cities brasile and the met of the of much in common with this fantastic that Brazil experimented that you mentioned in the beginning since the years 40 and 50 with the multiplication of cities of the number of Brazil was in the decades of 40 with 2 million of domicili urban and the Brazil construiu esse sistema urbano que temos hoje, 20 metrópoles, duas megacidades, dos quais 60 milhões de domicílios, mais de 80% foram construídos exclusivamente com a poupança familiar. Isto é, todos os sistemas de promoção habitacional que os governos, todos eles, federais, estaduais e municipais somados, BNH, Caixa Econômica, todos os bancos privados, tudo que se financiou no Brasil em matéria de habitação não alcança um quinto dos domicílios que o Brasil construiu nesse período. Então, esta é uma evidência fantástica dessa capacidade promotora. Hoje, nós estamos, como você também, André, destacou, nós estamos num processo de estabilização demográfica, tende à estabilidade, o que nos dá um ânimo muito maior para enfrentar esses problemas. Então, o que há de comum nesse conjunto de grandes cidades brasileiras é um passivo socioambiental enorme, que, na minha opinião, precisa ser enfrentado de um modo muito incisivo, porque corresponde a um tempo democrático que estamos vivendo, no qual já não se admite mais essas iniquidades, as desigualdades que esse passivo socioambiental apresenta. Entre outros elementos que compõem esse passivo, está a carência de serviços públicos. Serviços públicos são escassos nas cidades brasileiras e, sobretudo, são escassos nessa imensa maioria dos territórios urbanos que foi produzido pelas famílias mais pobres. Então, entre esses serviços escassos está o serviço de segurança pública. Enormes parcelas das nossas grandes cidades permanecem à margem da presença plena do Estado nos serviços em geral e, sobretudo, nos serviços de segurança. Então, este passivo a ser enfrentado pressupõe a presença do Estado em todas as suas dimensões como uma prioridade essencial. Acho que, se nós não tivermos isso como meta, o nosso processo político democrático vai ter dificuldades. eu tenho a expectativa, tenho a convicção que ele conduzirá a um redirecionamento do Estado nessa direção. Mas, para isso, vou completar, a pergunta sua é muito específica, vou completar colocando um segundo elemento. que, sob o ponto de vista urbanístico, é indispensável que façamos também uma reversão nos conceitos que têm sido adotados até hoje, que são no sentido da expansão do território. A formulação deste encontro diz caos ou ordem em megacidades em contínuo crescimento, esse contínuo crescimento já não faz mais sentido. Ao contrário, do meu ponto de vista, para que possamos alcançar os valores democráticos distribuídos como desejamos, precisa reverter isso para um território cada vez mais adensado. com a efetivação dos serviços públicos que não será, mesmo assim, muito simples. Então, a segurança pública, nesse sentido, ela é, para ter a efetividade, ela precisa que, sob o ponto de vista urbanístico, haja uma importante reversão nos procedimentos que as cidades brasileiras adotam até hoje. Obrigado. Filipe, se você gostaria. Dando sequência, então, à sua pergunta, eu diria que, eu acho que, à luz do debate aqui, a gente deveria abordar a questão da segurança por duas vintes. A primeira delas tem a ver com prosperidade econômica. E aí, a gente vai à questão que o Aravena também colocou. São novas perguntas e que demandam novas respostas. e a pergunta que eu acho que se traduz de forma muito clara para São Paulo é quais são as novas vocações que nós devemos encontrar para uma cidade que passa por uma transição tão radical como a nossa, que é a, que eu entendo ser, o momento de desconcentração industrial. Eu acho que isso é uma reflexão importante. não vejo uma busca intensa como o Nova Iorque viveu nos anos 90, de busca de novas vocações e de encontro de caminhos. E é um momento crucial que a gente precisa enfrentar e sem o qual a gente pode descarrilhar o processo de desenvolvimento. E aí, a gente está falando de um problema que não é só limitado à cidade, ele é um problema limitado ao Brasil, porque, se a gente tem que se lembrar que a área metropolitana de São Paulo responde por um quinto do PIB brasileiro. um quinto do PIB brasileiro, que é o sexto do mundo. Não é coisa para qualquer um. É uma coisa muito respeitável e que, se a gente desconsidera, de repente, esse processo descarrilha. A segunda vertente tem a ver com a questão da geografia urbana, que nos importa muito. De que forma a geografia urbana pode mitigar problemas de segurança? Então, eu acho que a gente vive, sim, um problema de polarização social, a gentrificação, não é talvez o tema mais correto, mas, enfim, a formação de comunidades fechadas, como você mesmo falou, André, ela é um problema. O lado oposto é políticas públicas de natureza populista que vão oferecer habitação popular em abundância. Se elas não forem bem desenhadas, elas correm risco de se tornarem polos de pobreza, guetos, polos de ressentimento social. Então, de que forma planejadores urbanos, tomadores de decisão, eles podem desenhar políticas que mitiguem esse processo? Na verdade, o que a gente quer? A gente quer uma sociedade que seja plural, que a Marisa dizia no jornal. A gente não quer uma sociedade em que o pobre possa comprar carro, mas uma sociedade em que o rico possa andar de ônibus. Essa é a visão de sociedade que é a que nós queremos. E, na verdade, a geografia urbana pode muito melhorar isso. Outro dia, em um debate interno, a gente dizia que pobres e ricos convivem muito bem, pacificamente, quando há alguma coisa muito boa a se compartilhar. O Parque do Ibirapu era um exemplo. A praia de Copacabana é outro. O Central Park é outro. Os ricos e pobres vivem pacificamente, coexistem. Então, na verdade, segurança, do ponto de vista talvez mais de uma agenda de esquerda, se trata de criar grandes valores públicos, no fundo. Do ponto de vista da direita, é você enforçar tecnologias para monitorar as cidades, etc., etc., tudo é válido, eu não tenho nenhum preconceito, mas eu acho que a gente tem que estar atento ao espectro de ferramentas que a gente tem para resolver o problema da segurança. Eu não sei se respondi, mas, enfim, talvez tenha sido um pouco rambling. Agora, eu queria comentar, em tom de provocação, o comentário do Aravena, com relação ônibus versus metrô. É um cálculo quantitativo. Ok, nós somos uma sociedade ainda em emergência, nós não temos tanto dinheiro assim, então a gente tem que botar ônibus em vez de metrô. É uma discussão que se expande para duas questões que acho que são fundamentais, a eficiência versus a beleza, e eu não quero ser politicamente incorreto. Acho que todos nós aqui, muitos de nós, foi visitar uma série de belas cidades na Ásia, não vou dizer nenhuma delas. Enfim, mas aí você pergunta, puxa vida, quem de nós preferiria morar em uma dessas cidades que são belas, eficientes, mas são chatas, são aburridas? Então, há um domínio do cálculo que não é meramente qualitativo, é mais barato, é muito caro, a gente é pobre, então vamos pelo ônibus. E os meios de transporte, elas introduzem cicatrizes, algumas das quais são insolúveis, vejam o minhocão, as marginais, as linhas de trem, acho que em Nova York, Boston, dão exemplos de como superar essas suas cicatrizes e torná-las objetos de uso público que são extraordinárias. Mas a gente tem que tomar cuidado também nesse cálculo do qualitativo e do quantitativo para fazer as nossas decisões. Mas o único comentário que eu queria fazer é com relação à verdade, a questão do... Só resgatar, porque acho que é um tema tão importante, a questão que você mencionou do uso dos veículos nas cidades. O uso de veículos nas cidades é uma coisa que realmente a gente tem que pensar, refletir mais sobre modalidades de como diminuir. Acho que tem cidades como Toronto que cobram caro o estacionamento. É uma maneira de você penalizar o uso do carro. Você tem... Em São Paulo, um dos temas que surgiu hoje na sessão de tarde seria a ideia de a gente expandir ciclovias, suprimindo todas as vagas de estacionamento da Zona Azul e colocando-as em edifício-garagem. Então, eu acho que há um repertório que a gente precisa discutir e esse é um dos temas realmente muito centrais para a questão da mobilidade em São Paulo. Obrigado. Obrigado. Você queria dar uma palavra... Eu só queria dizer quanto à vocação de São Paulo, que me parece que está clara, assim como Nova York, serviços. Foi o que fez Nova York sair de... Aquelas indústrias que haviam em Nova York acabaram, assim como em São Paulo. e, quer dizer, a sociedade é uma sociedade, quer dizer, uma cidade de serviços. Para ser uma cidade de serviços eficiente, é preciso, novamente, talentos, quer dizer, educação, quer dizer, mão de obra qualificada. Segundo, uma infraestrutura boa, quer dizer, de comunicações e assim por diante, internet, cada vez mais, isso aqui é fundamental. E transportes. Volta ao problema de transporte. eu acho que o uso do carro tem que ser caro e esse dinheiro tem que ser capturado de alguma maneira para que sejam feitos investimentos em transporte público. Sou meio cético quanto ao uso de bicicletas em São Paulo, porque não é uma cidade muito apropriada para bicicletas, cheia de ladeira, chove muito, uma série de coisas. Eu acho que tentar provisar bicicleta hoje em São Paulo eu não vejo como sendo a solução. Era basicamente isso. Olha, eu acho que a sua provocação para o Alejandro é muito interessante, inclusive até no contexto de uma frase que ficou famosa no Brasil, de que, na verdade, o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. Acho que está presente quem disse essa frase pela primeira vez. E que, no fundo, é isso. Quer dizer, o teu comentário, que eu acho extremamente interessante, a reação do Filipe também, mas entra um pouco numa lógica também dessa ideia do bairro popular. Uma vez ouviu uma pessoa definir maravilhosamente bem a diferença entre um bairro e uma área popular, ou seja, ou um gueto, como você mencionou. Quer dizer, um lugar onde você constrói edifícios, que não é necessariamente um bairro. O que é o bairro? O bairro é o lugar onde a pessoa pode querer ficar quando melhorar de vida. Enquanto esses outros lugares são lugares que as pessoas, quando melhoram de vida, saem desse lugar e nunca melhoram esse lugar. Então, é um pouco a proporção, quer dizer, de que maneira você acha que, qual é a etapa que um país deve chegar para, digamos, poder ter o tipo de investimento como o metrô e tudo isso, ou simplesmente você está dizendo isso porque as grandes megacidades de hoje do mundo em desenvolvimento já têm uma lógica diferente das grandes cidades que inventaram o metrô? Eu acho que diz... Se eu falo espanhol, dá para entender? Porque acho que vou precisar da minha língua para entrar no próximo nível de provocação. O que eu disse de metro versus ómnibus, há uma certa beleza, uma certa potência na escasez que é que não permite fazer tudo, mas que obriga a priorizar o que é relevante e distinguir do que é superfluo. quando não tem suficientes recursos tem que ir ao núcleo mais essencial de algo. Fazer algo significa deixar de fazer alguma outra coisa. O problema de metro versus bus não é tanto que porque somos pobres temos que optar por o que sobra, mas que ao fazer metro deixamos de fazer outras coisas que podem ser muito mais relevantes que o que se ganha fazendo metro. E o caso de Santiago talvez seja um dos mais impactantes e ao mesmo tempo vergonzosos de todos. Se implementou um sistema de transporte público chamado Transantiago talvez copiando mal o sistema de Transmilenio de Bogotá e tinha compitindo inversión em metro versus inversión em bus. Del total de viajes realizados em Santiago metro tinha 7% do total de viajes motorizados e os buses do ordem do 50% do total de viajes motorizados na cidade. Se invirtieron 2 mil millóns de dólares em extensão de linha de metro que permitiu passar do 7 ao 10% dos viajes o que dava algo assim como 5 mil dólares por pasajero. Quando se decidiu invertir em bus se invirtieron 500 dólares por pasajero. Para fazer o metro se teve que deixar de fazer bem o transporte de buses. Se se hubiera invertido no transporte de bus em alguma parte entremedio entre 500 e 5 mil se podiam garantizar a cada pasajero no ônibus ir sentado no ônibus. Imagina o cambio brutal de calidad de vida se uma pessoa na mesma vivenda de subsidio na periferia de Santiago gastando 2 horas ao dia em moverse onde estão as oportunidades com as mesmas condições de salário atual passaram essas 2 horas ao dia sentado no ônibus. Isso é um golpe brutal na qualidade de vida sem ter que esperar que esa pessoa compre um carro que pague por uma autopista tarificada na cidade e isso não aconteceu porque acortou com o metro. O mesmo debate que está ocorrendo em Mumbai o mesmo debate o lobby de metro é muito forte no mundo e o ponto é que para países com um ingresso per cápita baixo fazer metro significa deixar de fazer um transporte de bus que seria muito melhor no impacto na qualidade de vida do que o metro consegue fazer. Essa é mais bem a provocação e o tipo de pergunta nova que tem não seguir os modelos do mundo já desenvolveu. A pergunta nova que temos é distinta. inclusive uma solução intermedia porque provavelmente o debate entre bus ou metro vai ocorrer em São Paulo. Cada quilômetro de metro cuesta 50 milhões de dólares mais ou menos. A mitad de isso é a construção da infraestrutura e a outra de comprar os trenes e a tecnologia. Normalmente as decisões de metro não são por transporte, são porque mantém o desempleo baixo, grandes contratos, move a economia, são razões quase macroeconômicas mais que de transporte. Por isso é difícil competir às vezes ao lobby de metro. Mas você poderia pensar soluções como a seguinte. Construie a mitad da inversão que gera emprego, que move a economia e que queda, a infraestrutura. Mas em vez de colocar trenes em cima, que se compramos a Bombardier em Canadá, a Alstom em França ou a Siemens, invertamos em uma tecnologia local que possa colocar em cima buses. A eficiência de um sistema de transporte depende de duas coisas. As vías segregadas, as faixas exclusivas e o pago do boleto no andém e não no bus. Isso o logras sem ter que ter trenes. Há soluções intermedias que se beneficiam macroeconómicamente e ao mesmo tempo de transporte que poderiam lograr. O problema vai estar aí em que o recurso verdadeiramente escaso em cidades e em metrópole particularmente não é o dinheiro, é a coordenagem. O mais caro e o mais difícil na cidade é a coordenagem. Todos os problemas são transversais e os pensamentos urbanos são sectoriales. É transporte, é vivenda, é infraestrutura ou obras públicas e a cidade nós vivemos de maneira transversal. O custo de coordenagem é por lejos o recurso mais escaso que temos que enfrentar e aí temos duas soluções para fazer que o transporte não seja só um problema de transporte. De um lado, diria eu que vamos a requerir poder de síntese. o que mais vai necessitar uma cidade é poder de síntese. O que eu deixei de menos nas duas presentações que se fez recién foi qual é o ponto? Me podem dizer em um ponto de que se vai tratar São Paulo? Apunta de resolver conflitos, não vamos chegar a ter cidades suficientemente competitivas. Acho que as cidades têm que poder dizer que vão ter um ponto claro, essa visão que tira o problema ao arco de Haddad. Eu lhe perguntaria a onde apunta a flecha. Isso é muito relevante para poder coordenar forças em uma visão suficientemente larga e que vão ter, a sua vez, outro problema, que é que os tempos das administraciónes são muito menores que os tempos dos cambios relevantes na cidade. Qualquer cambio significativo vai ter que passar duas ou três administraciónes. A pergunta que você lhe fazia aos dois candidatos que me parecia uma excelente pergunta, esses exemplos bons, muitos deles têm o factor comum que tiveram prefeitos que duraram dois ou três períodos. Chicago talvez seja um dos casos mais emblemáticos onde há uma continuidade política que é mais cercana aos tempos das cidades. E, nesse sentido, a política em continentes como o nosso tem o conflito de que dura pouco, a administração política dura pouco e, ademais, está muito desprestigiada. Por tanto, vamos ter que criar um instrumento de governo que seja mais creíble, que garantisse o tempo e aí que a participação da cidadania vai ser fundamental. Chile viviu no 2011 e no 2012 um nível de descontento social como não havíamos visto nunca antes, talvez no momento de maior crescimento econômico. e eu acho que isso é um signo do interesse da cidadania de participar nas decisões que mais afetam e a cidade deve ser por lejos a que mais toca na carne própria a gente. A medida que a cidade não é feita, aunque tenha as melhores intenções para as pessoas, mas com as pessoas, e não como uma questão romântica de pensemos todos juntos na cidade, há comunicação de restrições, informação, processos de participação que são fundamentais, não só por questões democráticas, mas porque a cidadania vai ser a única que vai estar aí na próxima administração. Se formam parte de algum consorcio que é um modelo que você teria que pensar para garantir esses tempos maiores, provavelmente o contralor cidadano que você possa ter é a participação da cidadania informada, de maneira adulta e responsável. Muito bem. Por favor, eu estou de acordo também que esse problema de articulação e gestão é um dos elementos cruciais das nossas cidades e a sua relação com o tempo político dos mandatos. Mas, de qualquer modo, a mim me parece que, no caso das nossas cidades, ainda há que se introduzir a questão da dimensão metropolitana. Nós estamos discutindo em São Paulo, no município de São Paulo, mas, de fato, nós precisamos incorporar a sua dimensão mais ampla dos 20 milhões de pessoas que moram em uma cidade contínua e que, para todos os efeitos, não pode ter uma administração parcializada. talvez São Paulo até nem seja um exemplo tão extremo disso. Há outras cidades metropolitanas muito menos preparadas para uma articulação de políticas na escala metropolitana. Mas, cada cidade é única. Felizmente, as cidades não são iguais. Todas elas têm as suas peculiaridades. então, eu compreendo o entendimento que tem o colega chileno, mas, diria também que essa dicotomia não faz muito sentido para um número expressivo de cidades, em que não é a questão de escolher um tipo ou outro. Temos que escolher todos os modos de transporte segundo as suas melhores responsabilidades. Mas é inegável, e a experiência que eu tenho concreta é a do Rio de Janeiro, que, quando há desarticulação do sistema sobre trilhos, a cidade se esboroa no território e perde densidades permanentemente. Então, o sistema sobre pneus é, de per si, um estimulador da expansão urbana e, em geral, perdendo densidade. Porque é muito simples, é muito fácil o sistema de abastecimento através do sistema do modo sobre pneus. No caso do Rio de Janeiro, talvez, não saiba, mas o Brasil inteiro, nos anos 60, as grandes cidades, que tinham um sistema sobre trilhos por bonde e alguns também por trens urbanos, entre 1965 e 1970, desarticulou, desconstruiu todo o sistema sobre trilhos. E, no caso das que tinham um sistema sobre trens urbanos, igualmente. Então, a curva da densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro é a seguinte, vou desenhar aqui. Lá no século XIX, 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. Aí vai subindo até a década de 60, chega a 16 mil, que, quando se desarticula o sistema sobre trilhos e se introduz o privilégio ao sistema sobre pneus, privilégio e, praticamente, a exclusividade. Aí, a densidade demográfica desce, chega ao final do século com índices inferiores ao que tínhamos em 1870. Isto é, a cidade passou a ter muito mais necessidade de infraestrutura. Óbvio, no século XIX, a necessidade de infraestrutura praticamente era a abertura das ruas. E chega ao final do século XX, onde a exigência de infraestrutura é vital, com índices que não são sustentáveis. Isto tem a ver com o modelo de ocupação do território baseado no modo sobre pneus. Sobre pneus. Os estudos estão aí e evidenciam isso, e não é só no Rio de Janeiro. Salvador é a mesma coisa. Recife, São Paulo, não tenho certeza, mas suponho que tem alguma coisa semelhante também. E, se nós levarmos esse estudo para a cidade metropolitana, ainda é mais problemático, porque as densidades ainda são mais baixas. A periferia das cidades grandes é uma periferia também cada vez em menor densidade e, portanto, mais pobre, chegando agora já um cordão de miséria mesmo. isso é absolutamente relacionado ao sistema de mobilidade. Não é dissociado. Serrão, é incrível esses dados que você está dando aí, porque, ao mesmo tempo, concordo com você totalmente que essa questão de reverter a extensão do território é uma coisa da maior importância. E essa... É, deixar de crescer. e essa ideia de que o metrô segura as pessoas no centro da cidade, que é um... Eu acho um elemento muito interessante. Por outro lado, o metrô, quer dizer, o sistema de trilho, também faz com que o transporte de longe seja muito mais rápido. Então, há aí, obviamente, não há um one-size-fits-all, mas... E nenhuma das soluções é absoluta ou é... Por exemplo, essa questão do BRT, que é o Bus Rapid Transit, que o primeiro do mundo foi no Brasil, foi em Curitiba. O Bus Rapid Transit, um quilômetro de Bus Rapid Transit, com um quilômetro de metrô, você faz 80 quilômetros de Bus Rapid Transit. Ou seja, o impacto sobre uma cidade em desenvolvimento é um negócio absolutamente brutal. Mas você... Nós temos um elemento agora que eu queria introduzir aqui, que já foi mais ou menos mencionado até por ti também, que é a questão do que se considera hoje a questão da sustentabilidade, que é, na realidade, também uma questão extremamente ligada à mudança do clima. Quer dizer, a mudança do clima é talvez o elemento que vai fazer com que as políticas públicas mais se voltem para soluções inteligentes para as cidades, porque, ironicamente, muitas pessoas ficam olhando assim, o negócio de meio ambiente, ficam achando que todo mundo tem que morar em floresta, etc. Não, a melhor coisa para o meio ambiente é todo mundo morar em uma cidade densa. Isso é que é bom para o meio ambiente. Para a mudança do clima, o que é bom é a cidade densa, é o cidadão da cidade densa. Então, o elemento da mudança do clima, eu queria ouvir um pouquinho vocês, o elemento da mudança do clima, o elemento da sustentabilidade na sua realidade, ou seja, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Esse elemento, vocês acham que já está sendo levado em consideração em uma cidade como São Paulo e nas cidades do mundo em desenvolvimento de maneira mais ou menos séria? Eu acho que ainda não, mas eu acho muito importante e concordo inteiramente, quer dizer, que uma cidade é muito mais limpa do que você espalhar em subúrbio. Agora, para isso, é preciso também a gente, aqui em São Paulo, pelo menos, enfocar um assunto que não foi muito debatido, que são as regras de construção, quer dizer, que vêm se tornando cada vez mais rígidas, que não só tornam tudo mais caro, como também, quer dizer, dificulta adensar mais. As cidades, em geral, têm esse paradoxo, as pessoas querem limitar a altura de prédios, querem limitar, quer dizer, manter os bairros como estão, então, as leis de zoneamento são cada vez mais rígidas, o que torna a vida cada vez mais cara e faz com que as pessoas saiam da cidade. E, ao sair da cidade, prejudica esse aspecto que você mencionou. Ou seja, não há por que ficarmos com medo de adensarmos mais. E, para isso, as leis de condição deveriam ser mais flexíveis, não deveria haver separação residencial, comercial, mesmo porque já foi provado que diversidade e múltiplos usos torna uma cidade bem mais interessante. Tandes, eu acho que você apresentou hoje, a gente sabe que Nova York é uma cidade, vocês estão fazendo vários estudos nessa direção, quer dizer, pensando em mudança do clima e tudo. Será que essa preocupação já com mudança do clima, será que é o que vai manter essa diferença entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento por uma nova geração? Ou você acha que esse salto, você tem visto o que no mundo em desenvolvimento tem acontecido? Bom, o assunto da sustentabilidade e também do clima são duas prioridades para a administração nos últimos 10 anos. E na sustentabilidade, nós concordamos que a cidade de Nova York é um dos lugares mais sustentáveis do mundo só por causa da nossa densidade orientada de transporte. E isso é o mais importante que podemos fazer para aumentar a carbon footprint. Nós também estamos trabalhando diferentes policies para aumentar a eficiência de buildings. Nós já mudou a zoning resolução e a building code para encorajar a development de green buildings. for climate change. I think some of the things that Alejandro and everyone was talking about in terms of citizenship is extremely important because climate change is going to be happening over a long time. We're going to have to build a lot of support for some of the measures that we'll have to take. and we know that our city we have a coastal city we have 580 miles of coastline and we're particularly vulnerable to coastal storms and hurricanes and also sea level rise in the long term so we're going to have to adapt our city and we're going to need more tools at our disposal than what we currently have available and so we'll need active participation of citizens to make these big projects happen and to make this adaptation happen. I think I was recently involved in a train a plan for a new train tunnel under the Hudson River that was going to be a partnership between the state of New Jersey and New York City and we had been working on this for 3 or 4 years and the planning was going well and then suddenly the governor of New Jersey who's become a very popular figure in the rightist sector of the American politics cancelled the state's funding for the train tunnel and tried to divert it into highways and so we weren't able to keep that project going because of the political circumstances but I wonder if we would have built the core of citizenship that would have stopped him from making that decision and if we would have brought everyone in New Jersey along with us on this project we might have been able to keep it going so I think Alejandro you were right on to suggest that it's really up to people to make these projects happen and the challenges of climate change it could be things as enormous as storm search barriers and the harbor very expensive things or it could be individual adaptation measures that will also for individual property owners and citizenship is very important there too because we need the real estate developing community as well as the individual designers and homeowners to take some forward thinking vision about how to be a participant in this more sustainable and resilient city and I think that message of citizenship is important for all of our challenges particularly to the one that we were talking about in the last instance of security and then when we develop these new public spaces as part of our say in Sao Paulo as part of the urban operations when you're developing these new public spaces we really need to hold the real estate development community responsible for making places that really are secure and invite a sense that anyone can be there and anyone can appreciate the benefits of public space sorry thank you 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 partindo disso para encerrar também um pouco uma ideia sobre o ponto das cidades como ter essa visão que não é só resolver problemas mas criar as condições que movimentam a energia investimento vontade das pessoas das instituições eu acho que a geografia a natureza como condição base das cidades vai ser cada vez mais importante nisso aí não só pela sustentabilidade ambiental mas sobretudo para a sustentabilidade social política e econômica estava pensando que você falou antes do rio a praia no rio é um elemento igualador muito muito importante se não tiver esse momento em que de graça o pobre e o rico podem desfrutar da mesma coisa eu acho que a violência da cidade seria muito pior e as cidades precisam encontrar esses momentos igualadores que normalmente estão ligados a fatos geográficos a fatos naturais eu acho que no caso de São Paulo não conheço muito bem mas a água os rios o que você falou antes se esse arco está ligado a um rio é muito importante construir sobre a natureza porque só isso tem a força suficiente para a escala metropolitana qualquer outra operação feita pela mão do homem não será nunca suficiente para a dimensão escala da metrópole então se uma cidade deveria ser medida por o que se pode fazer de graça nela a geografia vai ter cada vez mais um rol chave nisso aí e seguramente essa geografia que não só deve ser respeitada mas é a força que construirá a sustentabilidade no sentido mais amplo vamos ter não problema de não respeitar o meio ambiente a solução para essa dimensão da cidade obrigado eu só queria fazer um comentário ele absolutamente me perdoe se for tão evidente para todo mundo mas no caminho aqui para o evento me mostraram uma tabela um projeto que a gente está desenvolvendo em que se mostrava as temperaturas os gradientes de temperaturas distribuídos pela cidade e é extraordinariamente impressionante falando em meio ambiente a diferença de temperatura das regiões que são arborizadas das que não são uma coisa óbvia desculpe se for mas é uma coisa que me parece que é uma política tão simples de promover a arborização para um clima melhor na cidade não e sobretudo que no Brasil no fundo a arborização é ligada é a imagem de uma rua com árvores no Brasil é ligada a um mais alto nível social ou seja uma das coisas muito simples de se fazer e isso acontece até em Brasília eu devo dizer que eu acabo de ver um dado em Brasília que as superquadras que tradicionais tem uma certa temperatura e as novas superquadras agora tem uma mania de um esnobismo ridículo de plantar palmeiras imperiais na superquadra e as palmeiras não fazem sombra e é uma diferença de dois graus entre as superquadras com árvores e as superquadras com palmeiras então também tem que proibir palmeiras eu queria que eu queria que vocês que vocês cada um citassem um exemplo de experiência própria de experiência de cidade de mundo desenvolvido de mundo em desenvolvimento que vocês acham mais próximo daquilo que é a direção da cidade contemporânea isso não é a cidade que você gosta uma cidadezinha pequenininha não cidade grande e complexa que de certa maneira cada um de vocês imaginou fiz a pergunta antes então eles estão pegando meio assim de supertão uma cidade do mundo desenvolvido uma cidade do mundo desenvolvimento que se aproxima do que é uma cidade contemporânea na visão de vocês quer começar contigo eu penso que o que nos encanta nas cidades é a possibilidade do convívio público sempre garantido e com qualidade e talvez esse seja o principal bem até como garantia de sustentabilidade para as próximas gerações isto é cidade que permite que as pessoas se encontrem nas diferenças no conflito não a cidade dos iguais justamente a cidade dos que pensam são agem diferentemente essas cidades nos encantam encanta a praia do Rio de Janeiro por essa característica encantam as ruas de Paris encantam as ruas de Nova York que se dá no espaço público a partir de uma multiplicidade e diversidade de pessoas e funções não são as pessoas dirigidas exclusivamente por um objetivo então eu penso que muitas cidades oferecem essas possibilidades e esses trechos das cidades que oferecem essas possibilidades são aqueles melhores exemplos podemos pegar de caminhar em Buenos Aires de andar no Rio de Janeiro também não apenas na praia mas também andar em barros bonitos e no centro tem suas qualidades em Paris e Nova York enfim são muitas as cidades não foi muito direta a resposta não mas em todo caso Felipe eu vou ser mais sucinto eu acho que Copenhague é um grande exemplo de cidade mas não é das chatas não entra na tua categoria de cidade chata e contrário do que o Haddad dizia eu acho que as nossas os nossos aclives da Eclive de São Paulo são menos agressivos do que o frio de Copenhague então eu acho que eles são um exemplo de possível esforço que cada um de nós deve fazer para usar bicicleta e um outro exemplo eu não sei eu diria vocês vão se assustar em desenvolvimento em desenvolvimento estamos mal Nova Delhi pronto Nova Delhi são por critérios não muito objetivos eu acho que eles vivem um momento de muito florescimento de muita força e eu não sei quantificar mas eu acho que é um exemplo de uma tentativa extraordinária de organização e que eu estive lá enfim era só para ser determinado de coisas que eu vi então dessas que eu vi andei viajando o Tadeus a developed e a developing country a big city wow well New York and Sao Paulo come to mind as my favorite you're very diplomatic but in New York we look at cities and all over the world we have we talk to Singapore a lot we learn a lot from Singapore and from Japanese cities and from it's really one great thing about New York is that knowledge from all over the world comes to us because people like to visit New York a lot so we get the great benefit of hearing of plans from cities from cities all over the world Vancouver has an amazing process of public design that I think is a great model for other cities and in the developing world we've seen some very interesting projects from DACA Bangladesh which I was very surprised by and also I think the other Brazilian cities that have been talked about a lot Curitiba and and then we've been seeing some examples from Colombia too lately so the Colombian cities of course the well publicized works by Penalosa and Marcus but also some brilliant architectures now coming out of Colombia so I think that's very encouraging that architecture has made this leap from being very much statements of individual expression to being very public in Colombia in a very encouraging way Thank you Alejandro No Primeiro Mundo Tokyo por la densidade con qualidade Washington encontró um equilíbrio entre carro e transporte público que é bem exemplar todos os dois com espaços públicos de muita qualidade No mundo do desenvolvimento eu acho Medellín é um caso extraordinário se eles conseguiram mudar a condição da cidade não temos nenhuma excusa para não fazer as nossas cidades rio eu gosto muito consideraria seriamente demorar em rio se não o problema da segurança não fora como ao menos de fora se vê e uma surpresa que não conhecia para nada me impressionou muito nós ganhamos um projeto agora faz pouco para a bolsa de comércio de Teheran estive em Teheran Teheran me impressionou muito como não tem democracia alguma no regime mas a cidade é muito igualitária uma coisa uma condição bem especial eu não vi a segregação e a inequidade que temos nas nossas cidades aunque temos regimes democráticos obrigado para retribuir a gentileza do Patrick eu diria que Nova York para mim é um modelo de cidade de país desenvolvido acho que Nova York tomou uma série de decisões certas no século XIX o Weary Canal o Grid que foi feito em 1835 se não me engano Central Park é uma cidade que está constantemente se renovando não tem o menor problema de botar um prédio abaixo construir um outro maior que eu acho que deveria servir de exemplo aqui para nós e cidade do mundo subdesolvido eu moro aqui gosto de São Paulo e acho que é uma cidade é uma cidade modelo é uma cidade étnica é uma cidade que tem uma energia incrível e eu acho que tem tudo novamente insistindo no meu ponto para virar a Nova York a Nova York da América Latina só para não deixar o debate encerrar em Copenhague com frio você põe uma jaqueta e não tem problema para subir a bela cintra de bicicleta meu amigo é preciso muita perna e muito fôlego me disseram aqui que tem umas perguntas do público ali bom que bom estamos aí não vai disputar espaço agora não sei o microfone eu sou da escola da cidade um dos fundadores junto com o Ciro todo esse debate é interessante é óbvio que tem muitas ideias existem muitas ideias ninguém não se analisou ainda a questão dos rios São Paulo tem todos os seus rios escondidos mas eu queria esse debate é longo ideias existem de montão cada arquiteto cada urbanista desenha é capaz de desenhar existem uma infinidade de soluções técnicas e políticas uma vez eu vi um debatedor Chico de Oliveira falar que a pessoa que sai de Alphaville num helicóptero desce no topo de um prédio entra dentro do seu escritório depois ele vai para a academia num carro blindado depois ele vai ao shopping almoçar e depois ele volta para a casa dele ele falou não há democracia possível quando as pessoas estão tão distantes e os interesses são tão diferentes você tem que ter algum interesse comum para que haja democracia mas esse longo debate eu queria fazer uma sugestão aos candidatos a prefeito e que para todos os arquitetos urbanistas prestassem atenção a cidade de São Paulo precisa de um conselho de arquitetura e urbanismo como tem Berlim porque as gestões passam você tem um prefeito por quatro ou oito anos a questão não é continuar com esse prefeito a questão é você ter geógrafos sociólogos antropólogos engenheiros todos os tipos de técnico naturalmente uma predominância dos urbanistas dos arquitetos urbanistas para que constantemente se discuta a cidade e que se mude o prefeito se caso se mude o prefeito esse conselho tem uma certa soberania para que se continuem os projetos da cidade e a cidade como organismo vivo ela precisa ser sempre revista então é uma sugestão que eu gostaria de deixar se alguém quiser responder mas eu acho que a cidade precisa de um conselho constante de urbanismo obrigado eu acho que os candidatos não ouviram mas vamos ver se isso pudesse ser transmitido aos candidatos essa questão que você levantou da cidade ter que ser sempre revista é da maior importância porque as maiores barbaridades urbanísticas do mundo foram feitas por especialistas em urbanismo e por arquitetos péssimos então é um perigo também então nós temos que ter o cidadão também atento e eu acho que essa mistura de todo tipo de gente para discutir essa questão da cidade outra pergunta não no momento eu vou fazer aqui uma pergunta de encerramento que é a seguinte recentemente no Rio teve uma grande conferência das Nações Unidas que foi a Rio mais 20 e na Rio mais 20 depois de longos debates sobre a questão há um documento final que a maioria das pessoas não leram mas que determina na primeira página que a prioridade de todos os países do mundo é a seguinte são três primeira erradicação da pobreza em segundo a mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo e só em terceiro a manutenção a utilização racional dos recursos naturais essa questão da mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo é change of unsustainable patterns essa questão é a questão absolutamente chave do século 21 porque nós sabemos que estranhamente o mundo avançou a tal ponto que a gente já sabe que a pobreza vai poder ser superada porque há 30 anos atrás se achava que o mundo ia ter 14 bilhões de habitantes agora a gente sabe que vai parar antes de 10 nos últimos anos centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza em países diferentes com técnicas diferentes mas os padrões de consumo que todas as pessoas que estão saindo da pobreza estão adotando são padrões de consumo que não é a bicicleta lá de Copenhague então há uma oportunidade extraordinária para o mundo em desenvolvimento entrar nesse debate de forma mais avançada porque politicamente isso daí vai ser mais fácil para os países em desenvolvimento que para os países envolvidos de que as cidades são hoje o espaço onde dá para mudar mais rápido os países em si é muito mais difícil mudar as cidades são muito mais fáceis de mudar que 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 vocês comentariam de de como se tem que estimular essa questão da mudança dos padrões sustentáveis de que maneira a cidade pode ter um papel nesse sentido o que nós estamos debatendo até agora mais ou menos nessa linha transporte nós temos um conjunto da mobilidade brasileira segundo a NTP nós temos 78% de consumo de energia em veículos individuais e 22% em todos os outros sistemas então aí tem uma primeira questão os veículos individuais automóveis eles têm um privilégio específico o Brasil cada vez que tem um problema de produção desenvolvendo a economia facilita a venda de automóveis imagino que com esses nesses últimos meses nove bilhões de reais foram foram retirados da receita da receita pública para facilitar a venda de automóveis eu imagino também que se aproxime de 100 bilhões de reais por ano os recursos que o país torna disponíveis para o financiamento da compra de automóvel seguramente é um volume de recursos muito superior aos recursos públicos investidos no saneamento no transporte público e em outros elementos que poderiam mudar o modo de consumir a própria cidade o resumo hoje é o estado brasileiro gasta 14 vezes mais no transporte individual do que no transporte coletivo esta matriz é obviamente associada ao desejo das pessoas portanto não é tão simples é de uma natureza cultural não diria que é mais fácil resolver na cidade uma mudança de matriz de consumo mas seguramente tem que ser uma agenda nossa muito interessante a minha resposta acho que ela estaria enfim eu acho que o futuro ele vai ser determinado por uma mudança simultânea em várias dimensões da vida mas se eu tivesse que escolher dois deles eu diria que o futuro das cidades vai estar determinado pelo futuro do trabalho e o futuro da produção eventualmente a gente vai viver revoluções nas modalidades de transporte essas coisas vão vir juntos etc mas acho que paralelamente e de uma forma muito mais rápida do que a gente pode esperar o futuro das cidades vai ser determinado por esses dois fatores do so much nos EUA que gostariam de usar um grande design a concentração de pessoas talentosas e recursos para proporcionar uma alternativa para a subsidiação single-family que resultou na crise econômica eu acho que isso é uma chave importante para as cidades porque onde tu gasta o tempo que ganha com maiores oportunidades maior educação transportes mais eficientes gastar o tempo o tempo está muito associado ao espaço público à geografia à qualidade da natureza incluso artificial se é mais cool que ir a um shopping ir a uma praia eu acho que lá tem muito futuro eu prefiro em princípio dar uma olhada para ver se há alguns preços distorcidos e um dos preços que eu vejo que estão mais distorcidos é como nós falamos já aqui várias vezes é o uso do veículo porque ele produz uma série de externalidades que não estão sendo devidamente priced que estão sendo devidamente capturadas aí eu olharia o que acontece com a produtividade geral das coisas na cidade e quando você olha que nós temos dois rios principais da cidade são extremamente poluídos ainda principalmente porque agora recentemente Guarulhos passou a tratar a sua rede de esgotos de forma ainda bastante limitada porque até pouco tempo não era tratada era toda jogada no Rio Tietê e Guarulhos é o segundo município mais populoso do Estado de São Paulo então vocês veem que ainda há muita coisa para ser feita para o meio ambiente que passa por coisas meio pedestres como tratar esgoto evitar que ligações ilegais sejam feitas de prédio para o Rio que ainda existem de montão então acho que o poder público tem um papel muito importante para colocar preço em cima disso multar quando necessário investir quando necessário e assim por diante o que aumentaria a produtividade geral de uso de recursos que melhoraria o meio ambiente então ainda acho que há muito a fazer em coisas mais relativas à política econômica municipal antes de partirmos para tentar fazer uma mudança cultural nos hábitos da população muito bem eu queria a minha está muito perto da do Alejandro eu acho que é uma coisa o que é muito impressionante é você ver o poder desses desses símbolos de consumo se expandirem pelo mundo da maneira como se expandem eu acho que o Brasil tem todas as condições de criar esse meio de vida mais sexy mais simples e menos caro e com isso tem uma influência gigantesca um soft power gigantesco porque a gente não pode competir com os outros agora pelo tempo e pelo simbolismo agora eu acho que nós estamos infelizmente ainda muito longe disso porque foi o que você falou a política do Estado está voltada para que a economia funcione que é a obrigação dele e a questão de sustentabilidade que é esse equilíbrio entre o econômico social e o ambiental ainda tem enormes dificuldades de ser aceito mas eu realmente acredito que a cidade e o Tadeus hoje falou disso hoje à tarde a cidade tem a possibilidade de avançar certas políticas que o Estado ainda não pode como decisões de como é circulação como é decisão de consumo literalmente e do espaço público eu acho que o Estado decide muito pouco com relação ao espaço público das cidades então eu acho que as cidades é que vão ter que fazer isso daí mas em todo caso muitíssimo obrigado a vocês cinco pela presença aqui obrigado a BEI por ter organizado isso Arquifuturo eu acho que tem conseguido reunir pessoas incríveis e vocês nós esperamos muito de vocês e tivemos muito de vocês e obrigadíssimo pela presença de vocês cinco de todos a 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